Como desativar a Bixby dos smartphones da Samsung e poder, com a tecla lateral, desligar o smartphone? Confira nesse vídeo! E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Hoje eu quero trazer para vocês uma dica específica para quem utiliza os smartphones da Samsung e tem lá a assistente virtual Bixby. Se você quer aprender a como desativá-la e poder utilizar o botão lateral para ligar e desligar o seu smartphone, você chegou no vídeo certo e eu vou te mostrar todo o passo a passo completo para você poder desativar a Bixby e utilizar esse botão lateral para desligar o telefone ou abrir um determinado aplicativo. Então é só conferir mais um vídeo aqui do canal! Bom pessoal, então já estamos aqui no nosso smartphone da Samsung. Se você então quer desativar a Bixby, quando você pressiona aqui ó, quer desativar ela, quer deixar aqui o menu de desligamento do teu smartphone da Samsung, então você chegou no vídeo certo e eu vou mostrar para vocês hoje o passo a passo completo. Vamos lá? Então pessoal, a primeira etapa aqui é você pressionar em um canto vazio da sua tela inicial aqui ó. Você vai chegar aqui nesse menu, onde vai mostrar para você as guias da tua tela inicial e aqui então você arrasta para o lado, procura aqui por Samsung Daily. Vai estar ativado, então você desativa aqui em cima. Pronto então pessoal, a primeira etapa do vídeo já foi concluída, né? Agora o que você vai fazer? Vai arrastar aqui a drawer de aplicativos para cima, vai procurar aqui pelo ícone das configurações e vai clicar no atalho. Aqui nas configurações do seu smartphone da Samsung você vai descer e aqui você vai procurar por recursos avançados. Esse aqui ó, que tem o íconezinho laranja. Clica em cima. Clicou pessoal, você vai clicar aqui na tecla lateral, primeira opção aqui ó. E aqui vai ter o atalho para você pressionar duas vezes. E aí ele abre aqui, por padrão, a câmera do teu aparelho. Você pode configurar, tá? Se você quer abrir um outro aplicativo. Então você pode clicar aqui em abrir aplicativo e selecionar para abrir um outro aplicativo caso você queira. Mas o mais importante não é isso. Quando você mantém pressionado, ele por padrão vai estar habilitado aqui ó, ativar a Bixby. Então você vai marcar a segunda opção com o nome menu desligar. Feito isso, pode voltar agora. E aqui em Bixby Rotines você vai desabilitar também. Pronto pessoal, a Bixby já foi desativada do seu smartphone da Samsung. Dá uma olhada só então. Se eu pressiono agora, eu já tenho aqui o menu de desligamento. Onde eu posso desligar ou reiniciar o meu telefone. Ou até ativar aqui o modo de emergência, tá? Isso tudo porque nós configuramos a tecla lateral do nosso smartphone. Olha só que legal. Uma dica simples, uma dica rápida para poder ajudar você aqui, usuário da Samsung. Espero que você tenha gostado do vídeo. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. Se não for pedir demais, segue a gente também no Instagram. É só procurar por OTT Tutors, que você já encontra o nosso perfil e pode nos seguir por lá. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.